Olá, hoje o Gazeta Online está aqui com nada mais, ainda menos que Laura Milha, que entende tudo de sexo, psicóloga, sexóloga, direto do programa Altas Horas da Rede Globo. Boa noite, Laura. Boa noite. E a gente vai conversar um pouquinho sobre sexo. Lá no Gazeta Online, a gente costuma fazer um videochat com muitas perguntas. Aí sempre é frequente a ejaculação precoce. Muitos meninos perguntam, têm dúvidas, o que eles podem fazer para melhorar a exatuação? Isso. Olha, a ejaculação precoce é algo que vai acontecer mesmo no mundo jovem, porque ela tem a ver com ansiedade. Então quanto mais ansioso o jovem ou o adulto fica, mais riscos ou chances dele ejacular rapidamente. É uma ejaculação sem controle que quando viu já foi. Qual é a dica para lidar com isso? É não ficar ansioso. Então a juventude aí que está na fase de iniciação sexual, entender que mico todo mundo paga, que é difícil mesmo, que tu vai estar cheio de energia e não ficar tão tenso com isso, tão preocupado com desempenho, preocupado em agradar, preocupado em como vai ser e deixar rolar. Tentar relaxar talvez seja a dica principal para não ficar tão ansioso e não acontecer a ejaculação precoce. Eles realmente ficam muito preocupados. Laura, você é o do Brasil inteiro, está toda semana em altas horas. Surgem muitas dúvidas. Como que você vê que é a vida sexual do brasileiro? Você sabe, dada, sobre frequência sexual desse, se a gente gosta mesmo desse assunto. Como que é? Olha, o brasileiro gosta sim, né? O assunto é um tema que movimenta. E nas pesquisas mundiais aí, o brasileiro é um dos povos que passa mais tempo na cama. Segundo as pesquisas, a gente fica 20 minutos, em média, fazendo sexo. Agora, quanto à frequência, uma coisa importante para a gente dizer, que as pessoas me perguntam muito nas palestras, aí pelo Brasil afora e até no próprio programa Altas Horas, se tem uma frequência ideal. Se existe ali um ritmo para você ser feliz no sexo. Não tem, né? Cada pessoa vai ter a sua frequência e isso vai alterar durante as etapas aí da vida e os momentos, às vezes. Você está com energia num projeto novo, então você não vai estar com energia para o sexo e vice-versa. Mas isso são fases e essa frequência vai alterar. Então, cada pessoa vai ter uma frequência única e cada casal também vai ter a sua. Não se preocupar com isso, não ficar tentando seguir regras aí, né? Ah, que vale a pena fazer isso, fazer aquilo. É o jeito, fazer as coisas com a sua cara, talvez seja a principal dica. Tem uma idade máxima que os casais costumam continuar tendo relações sexuais? A gente vê um casal de velhinhos, idosos, tem frequência? Olha, a gente pode fazer sexo a vida inteira, basta sentir desejo. Então, se a gente está com 80, 90, não sei quantos, a gente pode fazer sexo sim. Claro que o corpo não vai responder como de um jovem, de 20, 30 anos, né? Nem como aos 50. Vai ter uma mudança aí própria do envelhecimento. Mas quem vai ter a favor? Todo tempo, né? Vai ter a sabedoria de vida, vai ter um outro jeitão aí de lidar com o próprio corpo. E é possível sim sentir prazer e ser muito feliz nesse aspecto. Você falou sobre desejo. Muitas mulheres com falta de desejo. O que elas podem fazer para voltar a ter esse desejo sexual? O desejo, ele não tem a ver só com as coisas que a gente vive na cama. Pode ter a ver também com o relacionamento do casal fora da cama, com mágoa, desentendimentos ou falta de tempo. Com uma série de questões fora da cama. E também pode ter a ver com a vida como um todo. Pode ter a ver com o que você está vivendo, se você está num momento de grandes preocupações em outras áreas. Hoje aqui eu vou falar em Vitória sobre isso. Além do sucesso profissional, como equilibrar carreira com vida afetiva e sexual. E uma das questões centrais é como é que eu faço? Se eu estou com muito foco no trabalho, eu perco o desejo. E aí? Tem algo de errado? Não tem algo de errado. A gente buscar um equilíbrio é o mais bacana. Mas a gente precisa entender que o ser humano é um todo. É um ser que vai... Todos os aspectos da vida da gente vão se conversar. E a gente vai viver com isso tudo, tentando equilibrar essas variadas áreas. E aí o desejo fica aí no meio dessa história. E em alguns momentos a gente vai ter alta, em alguns momentos a gente vai ter baixa. E se tiver com muita baixa, pode buscar ajuda. A ajuda em geral é buscada com o psicólogo, com as questões emocionais. E um médico, urologista, para os homens, ginecologista, para a mulher, para as questões físicas. Pode ter ali uma questão hormonal de fundo também, atrapalhando aí o desejo. Mas em geral, eu costumo dizer que o nosso ponto de vida não é cabeça. Se a cabeça vai bem, todo o resto também vai. Então as questões de desejo e as questões sexuais em geral, a gente precisa olhar para as questões emocionais, que podem estar atrapalhando aí a vivência do sexo e da sexualidade. Depois do desejo, vem o orgasmo. Também tem muitas dúvidas, se tem o orgasmo pelo sexo oral, tem mulheres que não sabem se já tiveram o orgasmo. Por que você falasse um pouquinho desse tema que gera tanta dúvida? Um terço das mulheres sem dificuldade de chegar ao orgasmo. E eu costumo dizer que o orgasmo é entrega. Você precisa se entregar ali para a relação, conhecer o seu próprio corpo, estar bastante confortável. E ir se descobrindo. Não adianta ficar esperando que o outro te dê o orgasmo. É importante que a mulher conheça os seus mecanismos de prazer. Essa é a principal dica. Essa é uma pergunta muito feita nas palestras para todas as idades. Jovens, adultos, terceira idade, tem essa dificuldade de orgasmo. Laura, para a gente encerrar, nosso tempo já está acabando aqui. Tem alguma pergunta que já te surpreendeu, te deixou em alguma situação meio assim? Tem tantas perguntas que tem muitos jovens que te fazem perguntas. Alguma falou assim, caramba, essa é a gente esperava. Olha, teve uma muito engraçada, né? Recentemente, foi uma menina que perguntou da tia, começou a falar da vida sexual da tia, foi até no programa Altas Horas e deu uma mídia donada em cima dessa pergunta. Então, as que chamam mais atenção, às vezes, né? Todas as perguntas são importantes. Todas merecem uma resposta e têm uma resposta, né? E não tem nenhuma pergunta boba. Todas valem a pena. Mas essa foi uma das muito engraçadas. Pelo jeito de perguntar, né? O jovem é muito descontraído e pergunta de um jeito divertido. E esse bom humor aí transforma a pergunta numa coisa engraçada e, ao mesmo tempo, educativa, né? Cabe a mim aí dar essa resposta de uma forma que amplie o tema e que traga aí uma visão bacana da sexualidade. Eu vi uma, estava assistindo um vídeo seu, todo mundo riu que a menina perguntou se podia engravidar fazendo sexo anal. É, essa também foi divertida, né? É, não, não vai engravidar fazendo sexo anal. Tem que ter penetração na vagina, etc, etc. Mas é legal o jovem perguntar isso, porque às vezes não é a dúvida só dele, é de um monte de gente. E aí a gente ri e nessa risada, nessa brincadeira, a gente acaba aprendendo o jeito legal, saudável, responsável e prazeroso de viver o sexo. Ora, você percebe que os jovens cada vez mais cedo estão iniciando a vida sexual? Você acha que isso pode ter alguma coisa perigosa? Olha, a idade média de iniciação sexual do jovem do Brasil, segundo pesquisas do Ministério da Saúde e da Educação, é entre 15 e 17 anos. 15 e 16 para os meninos, 16 e 17 para as meninas. É, mas qual seria a idade, a melhor idade? Qual seria a idade ideal, né? O momento em que esse jovem se sentia amadurecido para isso. Não é quando o outro está pressionando, o grupo todo está pressionando, a namoradinha, o namoradinho, é quando esse jovem acha que está pronto e aí ele vai precisar estar consciente de duas outras questões. Além de ele se sentir pronto, ele vai precisar buscar um médico para usar um método para evitar a gravidez. As meninas, né? Buscarem aí um ginecologista para escolher com o médico um método para evitar a gravidez. A gente já corre nisso desde a primeira transa, né? E também usar a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Sexo é uma prática do mundo adulto, você precisa estar maduro para lidar com todas essas questões e para poder viver o sexo de uma forma saudável, responsável, gostosa, prazerosa. Talvez essa seja a principal dica para os jovens, né? E para quem está querendo começar a ir fora de hora, né? Para se perguntar, chegou o meu tempo mesmo? Porque vai chegar, não precisa ter pressa. Laura, quero te agradecer muito, muito obrigada, da sua simpatia e alegria de falar desse assunto, que você, nosso internauta, gosta de saber e tem muitas dúvidas. Muito obrigada, boa palestra para você e sucesso! Eu que agradeço e espero que a gente volte aqui em Vitória, que traga mais e mais informações. Eu gostei muito de estar aqui. Obrigada!